Representantes de entidades sociais e do governo se reuniram hoje para discutir propostas e as perspectivas para a educação no Rio Grande do Sul. 51.500 professores atuam hoje na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul. O plano nacional de educação e a implantação do piso nacional do magistério foram tema de debate hoje em uma audiência pública promovida pela OAB. É um tema relevante, por isso estão aqui diversas instituições, a sociedade civil representada, porque entendemos que é uma pauta permanente, não é uma pauta de partido, de governo e sim de Estado. De acordo com especialistas, a implementação da lei do piso do magistério, que hoje está em R$ 1.697, esbarra nas dificuldades financeiras do Estado. O Rio Grande do Sul tem a quarta economia do país, mas o problema, o grande problema do Rio Grande do Sul está nas finanças públicas. As finanças do Rio Grande do Sul estão deficitárias há 40 anos, e agora, nos últimos tempos, tende a se agravar. Nós fazemos um debate, que é um debate nacional, mas vamos começar então aqui pelo Rio Grande do Sul, de que forma nós poderíamos contribuir para que a lei do piso nacional do magistério se concretize pelo Rio Grande do Sul, nos municípios gaúchos e em todo o Brasil. Porque o professor, ele é um dos elementos principais para a gente poder promover a educação. Para o subsecretário do Tesouro do Estado, é preciso redefinir o cálculo do piso, trocando o indexador, que hoje é baseado no índice do Fundeb para o INPC. O grande problema é a correção pela média Fundeb, pela relação entre crescimento da receita e média Fundeb, número de alunos. Por quê? Porque o número de alunos é decrescente. O índice que se aplica pela norma atual de crescimento, ele é, não dialoga com as condições dos entes. Porque ele tem lá no seu numerador a receita, mas no seu denominador tem o número de alunos. Como esse número de alunos decresce, sempre esse índice vai crescer muito mais do que a receita. A quinta festa do peixe de Itapuã começa na sexta-feira na Praça Central, em Viamão. O município tem uma das principais colônias de pescadores da grande Porto Alegre, a Z4. E além de pescados, como a tradicional tainha assada, a feira também vai oferecer produtos coloniais e orgânicos, artesanato e vinhos. Na manhã de hoje, uma pequena comitiva esteve na Fundação Cultural Piratini para apresentar as atrações da quinta festa do peixe. A rainha e as princesas da festa foram recebidas pelo diretor de jornalismo da TVE, Antônio Oliveira. O evento vai até domingo com várias atividades previstas. E quem vier a Porto Alegre durante a Copa do Mundo poderá contar com uma novidade. A segunda edição do Turismo de Galpão proporciona aos visitantes diversas atividades para conhecer a cultura gaúcha. Entre os dias 12 de junho e 13 de julho, 76 piquetes de entidades tradicionalistas estarão presentes no Parque Harmonia, oferecendo 392 oficinas culturais, entre gratuitas e pagas. Todo o turista que vier à cidade vai passar pela FanFest, vai passar pelo acampamento. Então, nossa expectativa é que tenha uma movimentação como nunca antes o acampamento viu. A inscrição é diretamente no acampamento Farroupilha, por meio do galpão da hospitalidade. A pessoa se apresenta, olha dentro da programação, escolhe sua oficina, faz sua inscrição e a gente encaminha ela para o piquete. Um registro do Rio Grande do Sul na cultura mundial. As oficinas serão oferecidas em português, espanhol e inglês e na linguagem de Libras. Nós teremos a oportunidade de mostrar para o mundo nossos valores, nossa cultura, nossas tradições, exatamente através das várias demonstrações, das várias experiências e tarefas que serão apresentadas aqui por cada galpão. É no Piquete Lendas do Sul que o turista vai aprender uma tradição antiga na culinária gaúcha, a receita do famoso bolinho de chuva. Essa experiência vai ser muito especial, eu estou esperando bastante turista e é uma forma da gente mostrar a nossa cultura, né? Principalmente a culinária gaúcha, através dos nossos bolinhos de chuva e conquistar muitos, muitos turistas para que eles levem essa hospitalidade do nosso Rio Grande do Sul ao mundo. Delícia, né? Mas mais do que uma indústria para produzir gaitas, uma verdadeira fábrica de gaiteiros. O projeto do músico Renato Borghetti, com parceiros, teve inauguração oficial hoje na Barra do Ribeiro, município da região metropolitana da capital. O prédio onde são preparados os instrumentos foi construído em 1932, às margens do Guaíba. Já sediou um moinho de farinha, outra fábrica, mas de barcos, e foi até sede de bailão. Agora, graças a uma parceria com o programa Jovem Aprendiz, adolescentes aprendem os segredos para fazer uma boa gaita. Crianças, a partir dos sete anos, estudam música. Quem sabe para seguir os passos do mentor do projeto. A gente faz um trabalho, a gente exige que a criança que participe da fábrica de gaiteiros esteja cursando regularmente a escola. Então, isso é importante. A gente tem visto já que isso também melhora o rendimento escolar da criança, então isso é muito legal. São crianças de sete a quinze anos. E nós montamos esse projeto de fábrica de gaiteiros primeiramente em Guaíba, depois em Porto Alegre, no Sesc Campestre, depois nós fizemos aqui na Barra do Ribeiro, num outro local a gente alugava, agora temos essa sede própria. Em Porto Alegre, de novo, no CPCA, na Lomba do Pinheiro, TAPES, São Gabriel, e agora esse ano abrimos em Bajé. Na arquitetura, o princípio de tornar didática a distribuição dos setores. Algo que se mostrou viável. Um prédio muito lindo, num lugar privilegiado na cidade, que, ao mesmo tempo que tem a calmaria de uma cidade de interior, tem essa coisa de estar na beira da praia, então estar com as pessoas no momento que as pessoas também estão querendo descansar um pouco. Então, acho que isso tudo a ver com o que a gente estava procurando. Aí a gente se apaixonou pelo lugar, ele tinha uma fachada linda, que a gente de cara pensou, vamos tocar nessa fachada, que é o que mostra como o tempo agiu nesse lugar. A fábrica, ela está toda dividida, separada pelos setores de fabricação, na ordem que eles chegam, da matéria-prima até o produto final. Então a pessoa chega, além de ter a leitura de que aquilo é uma fábrica, porque ela é toda envidraçada para que tu entenda essa fabricação, ela está na ordem, para que tu entenda como é fabricado. Para os jovens, uma oportunidade a ser aproveitada. Até quem se machuca na escola, dá um jeito de continuar o estudo da gaita. Na hora que eu caí, eu, bah, minha gaita, né? Eu peguei, vou dar um jeito de tocar, vou meter o dedo aqui e vamos ver se sai. Eu ia nos bairros, eu começava a olhar sempre o gaiteiro tocando, eu peguei gosto. E o Jornal da TVE termina aqui, mais informações você acompanha nesta quarta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. E nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.